Oi pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna aqui da Schuster Papelaria. E no vídeo de hoje, em plena Black Week, vamos estalquear os pedidos que estão saindo. E já adianto pra vocês um item que tá super valendo a pena comprar na nossa Black Week. São os kits enormes de lápis de cor da linha Super Soft Trafabry. Tanto com 100 cores, tanto com 72 cores. Então, agora, bora estalquear. Eu separei 6 pedidos e 5 deles tem lápis de cor Super Soft. Ou os 100 cores, ou os 72 cores, ou os 2 juntos. Esse pedido tá sensacional. Tem vários lápis e canetas. As canetas da Stadler estão na promo. O estojo da Fizz também tá na promoção. E outro item que também tá na promo, esse kit da Stadler. Tá por R$9,95. Tem 12 lápis de cor, borrachinha e lápis grafite acompanhando. E no pedido ainda tem borracha fofa. Temos aqui caderno, lápis de cor. Muitos itens super legais. Outro pedido super colorido, esse aqui, conta com um kit de lápis de cor Super Soft. Com 100 cores, esse kit tem uma excelente pigmentação, tanto em papéis claros, quanto em papéis escuros. No pedido ainda tem 3 kits de brush paint. Cada kit conta com 6 canetas. Ela possui a pontinha pincel e a aquarelagem. E ainda tem caneta permanente da Sharp. Esse pedido, por exemplo, acho que a pessoa deve amar lápis de cor, colorir. Porque olha que legal. Tem o kit da Stadler. Esse kit aqui é aquarelável. Tem também o da Stadler 12 cores que vem com borrachinha e lápis grafite. O kit com 72 cores. E vendo aqui na embalagem, olha que legal. Já tem o estojo de rolo. Ele fica virado aqui só pra aparecer mais os lápis. Mas tem o estojo de rolo junto. E ainda no pedido tem caneta Genix branca. Que também é um outro super pedido. Tem muito item e todos os itens são da nossa promoção. Tem o kit aqui de marca texto da MAPED metalizado. Tem prata, azul, bronze e dourado. Kit da MAPED, 12 cores. Tem tons de neon e tom pastel. O kit da Faber. Tem tom pastel, neon e também as cores novas. Esse kit tem 15 cores. Esse kit de lápis de cor, que é um presente, se for ver. É da Faber. Tem lápis metalizado, neon e tom pastel. Pra completar o pedido, temos o estojo, box que está por R$29,50. E o nosso kit de lápis de cor, 100 cores. Esse pedido tem um lápis de cor super soft, com 72 cores. E aqui vem no rolo. E aqui do lado, tem o kit com 100 cores, com 72 cores. E ainda temos bloquinhos adesivos transparentes. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já deixa aqui o seu like. E lembrando que a nossa Black Week na nossa loja online vai até dia 26 de novembro, até domingo. Então ainda dá tempo de aproveitar. Tchau.